Corretor de imóveis é misteriosamente encontrado sem vida numa região de mata. Ele tinha marcas de tiros. Acompanhe comigo. Seu Valmir é o tio e pai de criação do homem assassinado. Eu soube agora, me disseram agora, eu vim aqui ver o corpo do meu filho aqui, jogado no chão, cheio de tiro, a cobardia que fizeram com ele. Carlos Roberto Gonçalves Júnior tinha 41 anos. Trabalhava como corretor de imóveis. O Carlinhos Corretor, como era conhecido na região, foi morto com três tiros na cabeça. Essa moradora ouviu os tiros. A gente ouviu dois tiros, né? Aí, na hora eu falei, né? Que, às vezes, é bomba, né? Bombinha, alguma coisa, né? Porque logo de manhã, às seis horas da manhã, aí eu fui trabalhar. Quando eu vim, tinha gente correndo. Aí eu já saí correndo junto, né? Testemunhas contaram que viram Carlinhos chegando cedo aqui no bairro Vilagem do Sol com dois homens em uma moto. Ele iria mostrar um terreno para esses dois homens, mas logo foi assassinado. Para a polícia, os possíveis clientes do corretor são os principais suspeitos desse crime. Eles não foram encontrados. Era dois caras na moto, né? Acho que ele ia mostrar algum lote, alguém. A gente deu bom dia a ele. Ele veio sorridente, ele estava bem feliz. Mesmo baleado na cabeça, Carlos não morreu na hora. A polícia acredita que Carlos foi atraído para uma emboscada. Os investigadores disseram que ele já estava sendo ameaçado. E o motivo do crime pode estar relacionado ao trabalho de Carlos como corretor. Testemunhas disseram que Carlos já vendeu terrenos irregulares aqui no bairro. Inclusive, ele teria vendido um único terreno para mais de duas pessoas. O pai de criação do corretor confirmou que Carlos estava sendo ameaçado. Já tinha sido ameaçado, já tinha ameaçado nessa região aqui, já tinha sido ameaçado, já correram atrás dele. Para a polícia, Carlinhos Corretor foi mesmo executado.